Boa tarde galera, sexta-feira e seu jogo aberto regional está no ar e pra ficar melhor ainda, falta sua participação, é claro, aqui ao vivo no nosso programa. Então pegue seu celular e envie o torpedo para o número 72250, começando a sua mensagem com as letras BV. Só não esqueça de colocar o seu nome e o nome de sua cidade. Agora vamos falar de futebol. Domingo, o Taubaté tem jogo decisivo pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3 contra a Inter de Limeira e o técnico Abelha terá dificuldades para escalar o time titular. Saiba por que na reportagem de Renato Dias. Dá uma olhada. Abelha chegou há cerca de 10 dias no Taubaté. Desde então, o time só teve jogos fora. Agora o técnico se prepara para estrear em casa e logo em uma partida decisiva. Mas o treinador já se mostra mais à vontade no comando do time. Estou bem à vontade para fazer o trabalho e para realmente, para esse domingo, a gente fazer um grande jogo e conseguir essa classificação. É, e o papel de bombeiro ele continua a fazer. No treino desta quinta-feira, por exemplo, teve que acalmar os ânimos do atacante Fabinho e do zagueiro Gabriel, que ainda atua nos juniores. O desentendimento foi rapidamente resolvido. Mas mostra como está o clima pelos lados do burrão, às vésperas da partida que vai definir o futuro na Série A3. Domingo contra a Inter de Limeira, aqui no Joaquinzão, o Taubaté joga para não deixar que o ano encerre prematuramente. O técnico Abelha bem que já gostaria de estar com a equipe pronta e acertando apenas os últimos detalhes. Mas ainda não sabe com quais jogadores poderá contar. Rodimar, Danilo e Pitty, que apresentavam sintomas de dengue, já retomaram os treinos, mas ainda se recuperam. O zagueiro Pitty, por exemplo, diz que perdeu quase 5 quilos. Me sinto um pouco debilitado ainda, meio fraco, mas estou recuperando bem, sentindo o resultado da recuperação boa durante a semana aqui. Voltei a treinar terça-feira e vamos ver durante o resto dessa semana como é que vai ser a recuperação para ver se vai estar à disposição ou não domingo. Gilzinho e Credence seguem em tratamento devido a contusões musculares. Esses atletas que tiveram a dengue, eles voltaram a treinar, mas ainda estão muito debilitados, perderam de 4 a 5 quilos. E é uma preocupação que a gente tem. Então, temos que esperar o máximo para ver se eles reúnem condições para o jogo. E o Gilzinho e o Credence são problemas musculares. Vamos aguardar também. Ou seja, tem um monte de dúvida aí. O jeito agora é fazer a lição de casa. Para o burrão não empacar logo na primeira fase. É o Felício que mandou para a gente a charge do burrão. Mandou para a gente o nosso e-mail jogoaberta.tvbandivale.com.br Obrigado você, Felício, por ter mandado para a gente. Agora, Antônio Carmo, boa tarde. Boa tarde. É tudo ou nada para o Taubaté, não é verdade? É. Foi aquilo que falou o Renato Dias, nosso repórter exclusivo do esporte. Alô, Renatão. O pro ano não acabar prematuramente. Se o Taubaté não se classificar domingo, um abraço. Não tem mais futebol em Taubaté nesse ano, que o Taubaté não tem acostumado a disputar a Copa Paulista no segundo semestre. Então, domingo ainda é dia 10 de abril. É muito cedo para acabar o ano futebolístico. Esse é o problema do calendário brasileiro, que tirou dos campeonatos estaduais um período maior. E o campeonato é feito curtinho aí, por causa do campeonato brasileiro, que essa indecência de tempo aí começa em maio e vai até dezembro. Então, os campeonatos da 2, da 3 poderiam perfeitamente se esticar, se estender, esticar até julho, que daria perfeitamente para fazer o campeonato. Mas é assim. Então, o Taubaté é domingo, gente, depende só dele. Ganhou, está classificado. Se empatar, eu acho que fica fora. Porque o Juventus, o Flamengo e o Itapirense devem, um dos três, ganhar o seu jogo. E aí, se passam o Taubaté, vão para 26 pontos. O Taubaté depende só dele. A Inter vem forte, está invicta a nove jogos. Começou essa invencibilidade justamente contra o Taubaté no último jogo do primeiro turno lá em Limeira, quando o Lelo estava assumindo o time. E agora é hora do Taubaté mostrar sua força. E o time está vivendo até que um astral bom, Andressa, em relação aos números. Porque ele, no segundo turno, joga um jogo, em oito disputados. E mesmo assim, chega na última rodada, jogando em casa, dependendo só dele. Então, é hora do torcedor ir em grande número ao Joaquimzão domingo, dar todo o apoio, incentivar, para que o time consiga a vitória e consiga a classificação. E ganhando o jogo, o time vai entrar muito forte na reta final, isso é certeza. Bora para cima do Limeira, burrão! Agora é o seguinte, gente, resultado do League Band. Ninguém acertou quantas bolinhas tem aqui dentro. Portanto, aqui, ó, Carmo, vamos mostrar quantas bolinhas tinha. O pessoal ligou, muita gente ligou e participou. Tem gente que chutou mil, mas eu falei, a gente falou que era... Aparecendo o Silvio Santos aqui atrás. Ó, 166, gente. Ninguém falou este numerozinho aqui. Tão fácil, hein? Ok, tão fácil. Então, a gente vai passar para a semana que vem, a chuteira da Inova Esportes. A chuteira é minha, não foi isso que nós combinamos? Não, senhor. Era minha. E aí, a gente vai mudar a quantidade de bolinhas para você ter a chance de participar novamente. Obrigada para todo mundo que participou. E os convites do Estância Nativa passam para a semana que vem também. Se você quer comer, porque é chocolate, fica 165. O que eu faço? Não dá certo. Semana que vem, a gente volta com a brincadeira. Obrigada para todo mundo que ligou. Daqui a pouquinho, a gente vai falar de futsal, de basquete e futebol da Águia do Vale. E muito mais aqui no Jogo Aberto. A gente já volta. E aí